Música 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 Fala galera do Youtube, beleza? Chegando para mais um giro de aço Para mais uma live aqui no canal Falando de coisas do esporte Clube Bahia, então você está chegando Por aqui agora, por favor Já deixa aí o seu like Já vá se inscrevendo no canal Já faz essas coisas Para a melhor maneira É importante Para que a gente possa Fazer uma live Bacana aqui no canal E a gente possa atingir As metas Tassiano chegou hoje No Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães E já deve estar aí Adiantando o seu lado Para poder assinar o contrato A gente havia falado Há algum tempo, desde quando A primeira notícia Que a gente recebeu Que Tassiano não viria A gente conversou A respeito disso Falou que o mundo do futebol Era redondo E essa informação Giraria Mas parece que as pessoas Elas só consomem cortes E aí, meu amigo Fica difícil dialogar Com o que não tem O que não tem cognitivo Então, paciência A gente não vai perder tempo Com isso GE também tinha dito Que naquele momento O atleta Talvez não viesse E essas coisas todas Mas É incrível Como a gente vive Numa sociedade Que insiste em ser tóxica Que insiste em ser Viu E que insiste em ser Filha da puta E aí É aquela coisa Não dá pra gente ficar Também Amamentando o ego De gente Que não tem Ego pra ser Amamentado Vamos pra frente Porque atrasem gente Porque é assim Que a banda Toca É Eu tô trazendo Pra vocês Hoje A chegada dele É Que eu tenho também Notícias Um giro de Sobre algumas coisas Que estão Pegando fogo É importante A gente falar Tem coisas sobre Juba Pra falar Tem um vídeo De Renato Né E é importante Já começar Com esse vídeo Do Renato Pra poder A gente já começar Pegando pressão Já vai mandando Pras pessoas Eu não vi O vídeo do Renato Eu soube Ele fez Um story E meio A rede do Renato Gaúcho Técnico do Grêmio E ele fez um post A gente já passa Pelo post E vamos ver O story Primeiro Vamos ver aqui Quando eu voltar Saiu 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 Beleza Passando aqui Pra te dar Um raio Um abraço Um abraço Na nova caminhada Foto do Tassiano Com a Recópsula Americana E tal E ganhando títulos Pelo Grêmio E Tassiano Foi um grande Jogador Na equipe Gaúcha E é isso Hoje A gente tem O Tassiano E pra mim Tassiano É um grande Reforço Um grande Reforço Foi como eu disse Na live com Wesley É um jogador Que dá profundidade Ao elenco É um jogador Que dá alternativas Ao elenco É um jogador Que nos deixa Tranquilos Com relação A algumas coisas Dentro do nosso elenco Que é um elenco Hoje Que precisa E que carece Dessa Dessa profundidade Já Que a gente Hoje não tem Tamanha Profundidade No nosso plantel E acontece Eu fiz um vídeo Dizendo Que eu recebi Uma informação Do Sul Dizendo que Tassiano Não vinha E A mesma fonte Que me disse Que ela não vinha Uma semana depois Me confirmou Que ela vinha E eu gravei Um vídeo ontem A respeito disso Além das coisas Da Libra Foi o vídeo Que saiu Hoje pela manhã E pra mim Não há nada Melhor Do que A gente Assumir A informação É o que a gente dá E confiar Nas fontes Que a gente tem Claro Que a gente Observa fontes De fora E se indigna Com as fontes De fora E do mesmo jeito Que eu fiquei indignado Com Merlo Como Merlo Falou Diversas vezes Que Santi Estava fechado E isso Que aquilo E a gente trouxe Informação assertiva A respeito disso Mas Também Dá mérito Ao jornalista Que acertou A especulação Falou Que o jogador Viria E disse Que viria De imediato E eu Rebati a informação Dizendo Olha De imediato Não O Grêmio Não quer liberar E você viu O vídeo Do treinador Grêmista Falando a respeito Não há erro Da minha parte Em dizer Que não vem Em cravar Uma informação E dizer Que não vem Talvez Eu poderia Ter usado Outras palavras E disse isso Aqui em uma outra live Mas o problema É que as pessoas Não assistem Elas pegam Capas Elas pegam Cortes Elas são Maldosas Elas são Escrutas Elas são Filho da puta E eu usei Meu Twitter Hoje Pra desabafar Disse Pra bloquear Algumas pessoas A respeito Também disso Porque tem muito Filho da puta Travestido de amigo Muito cara Que bate Nas suas costas Fala Dá risada E que lhe usa De usou Discada No passado E que hoje Tá grande Na cena E que olha Pra sua cara E diz Que é seu amigo Na verdade Não é Mas a gente Aguarda Porque o mundo É grande Redondo E o mundo Não gira Ele capota Eu não tô aqui Pra me vingar De ninguém Não tô aqui Pra falar mal De ninguém Eu tô aqui Pra fazer o meu Trabalho E se A informação Que o menino Não vinha Era verídica Era que o Globo Esporte Também falou A mesma coisa Que eu falei Em vídeo Em live E tudo De momento Tassiano Não poderia vir Porque o Grêmio Está envolvido Nas sinais E é um jogador Importante Pra Renato Portaluppi Ponto Essa foi a informação Eu posso agradar Vai se livrar Nunca E que Deus Faça valer O Pai Nosso E livre De todo O mal Amém Não vai ser a primeira Que eu vou errar Eu tenho ciência disso Eu corri atrás Da informação No outro dia Falei a respeito Mostrei muito A respeito Falei Olha Tassiano Tassiano Pode vir Se pagarem A multa A informação Que tem de lá Foi informação Também cravada Pelo GE Foi informação Também dada Pelo pessoal Lá do Sul E todo mundo Foi na crista Da onda Quando falou Da multa De 2 milhões De euros Era o que o Grêmio Queria Foi o que o GE Também deu Foi o que a gente Também deu Então ou seja É Eu fui Na que me deram E que era a boa No momento Que ele não vinha E sim Naquele momento Ele não veio Passou a semifinal E tanto que Quando acaba a semifinal Do Gaúcho Eu recebo uma ligação E o cara me diz João Tassiano Tá fechado Com Bahia E eu tava no meio da rua No meio do nada E eu não posso parar Às vezes Num meio de um lugar perigoso Com um telefone Que a tela tem vida própria Pra gravar um vídeo E dizer Olha Acabei de receber Uma informação exclusiva De que Tassiano Tá vindo pro Bahia Deixei rodar A entrevista A Diego Rossi Fui muito bem clara Com um tom de despedida Classificou o time Jogou pra caralho Na semifinal Fui top Eu tava no No feminino Fazendo feminino E aí Não tinha como Postar o vídeo Mas a gente recebeu A informação E assim É Não posso fazer nada Se o mundo do futebol É redondo E as informações giram Acontece Mas eu tenho que fazer Uma Teve um cara Num grupo Que disse Que você tem que fazer Uma carta pública De De Como foi que ele disse Retratação Peraí pô Eu sou um canal De mídia independente Meu canal se sustenta Pelo que eu faço E pelo que vocês gostam Ponto Excelente Vou errar E vou acertar Mas eu não vou errar Porque eu quero errar Eu vou errar Porque o mundo vai Pedir que eu errei E às vezes Eu vou errar Por demérito meu Por incompetência minha E errar Faz parte Mas até Neguinho pegar E fazer disso Um Um pão em circo É ridículo É bizarro Quantas informações Vocês já ficaram informados aqui Notícias que a gente traz Que não são dadas Feitas por mim Porque eu não fabrico Notícia nenhuma Eu vou lá Pego a informação Do mesmo jeito Que os canais Que vocês amam Fazem Apuram E trazem Para vocês A informação Para um fonte Diz quem foi Tudo mais E está tudo certo Se alguém já deu A gente Preserva a fonte A gente avisa a fonte Se alguém não deu A gente fala Olha A gente não pode dar a fonte A gente não pode perder A pessoa que deu a informação Agora eu acho que é Bizarro Esse linchamento Que toda vez acontece E comigo E é só Errar uma informação É só Acontecer algo diferente Do que eu falei Que aí É o inferno sobre a terra Melhore Melhore Se acha ruim Crie a zorra De um canal do zero Ponga no ovo de alguém Como muitos fizeram E cresce Que aí você vai bem Vai bem Fala o que todo mundo Quer ouvir E cresce Publica mentiras E cresce Eu não vou fazer isso Desculpa Eu vou ser Autêntico Eu vou procurar Ser verdadeiro E vou errar E vou acertar Como todo mundo Vai errar E vai acertar Eu não estou aqui Para ficar apontando Quando fulano Se canobelter Não erra Não é a minha Eu faço o meu Eu foco no meu Focando no meu Cássio Cardoso Acabou de publicar Uma mensagem Na sua rede social No Twitter Na melhor rede de todas Ave Maria E ele diz O Bahia Ofereceu Um milhão e meio Por Juba Ao esporte Que era que antecipe A saída Que sim Assinou o pré-contrato Com o Bahia Os jogadores do Bahia Podem também Estar envolvidos Na negociação Sobre antecipação E aí eu vi Em alguns grupos O pessoal Brincando Com essa informação De Cássio Brincando Com nomes Que poderiam chegar No esporte Poderia chegar Muito bem Lá no esporte Um pacotão Com o Cicinho Cicinho Com o David Duarte E com o Mugni Mugni disseram Que não Porque estava Envolvido Em uma Em uma causa Judicial Contra a equipe Pernambucana Pode ser Um milhão e meio Eu falei ontem Com o Barauna Sobre isso Um milhão e meio Na mão Engolir o orgulho E liberar o jogador Ou ficar duro Ou ficar duro E não receber nada Cara Eu não vou mentir Eu preferia Botar um milhão e meio No bolso Pagava uma conta Ou outra ali Do clube E vida que segue Já que eu fui incompetente Em não assinar Um contrato Com o meu jogador Né Libero Toma aqui meu amigo O dinheiro Obrigado Me dê aí Eu preciso de um zagueiro lento E um lateral Beleza Me dê Obrigado Tamo junto Bahia Vai tomar no meio De seu Tá Bahia E se lasque Bahia Que Juba morra Brincadeira Mas tipo Pelo menos ganhou o dinheiro E ficou De quebrada Mas o esporte Pra mim Errou feio Errou rude Na relação Com o Luciano Juba Vou passar pelo chat E é importante A gente passar Pelo chat Pra que o chat Fale Alguma coisa A respeito De qualquer coisa Porque o chat É importante Meu chat É o melhor chat Do Brasil Boa noite Jonas Falou que o Bahia É o mundo BBMP E a meta É de 100 likes O doutor Alfredo Vilela Se quiser me Advogar Tamo aí Porque Tô querendo processar As pessoas Tô brincando Não vou processar Ninguém Um abraço A doutor Alfredo Vilela Deixa aí o seu like Amanhã Uma boa tarde Pra Dru Meu privete Que eu nunca sei O nome dele Certo É Druzeiro Amanhã A gente tem Live Emendada Amanhã A gente tem o sorteio Da Copa do Brasil A gente vai estar Em transmissão conjunta Com a dimensão esportiva Do meu querido Ivan Peppa Pig Eu nunca sei falar O nome dele Desculpa Um beijo Ivan Amanhã João Bahia E dimensão Nessa live Aí da Copa do Brasil E Amanhã Teremos jornada esportiva Aqui no canal Eu fico feliz da vida Em fazer jornada esportiva Tá Bahia e Fortaleza Fortaleza e Bahia Direto do Do CT Bezerra Valdemar Bezerra Um nome engraçado Tá Você acompanha O jogo aqui Sem imagens Como sempre A partir das 2h45 Deve estar eu E deve estar Meu pivete Marquinhos Gabriel Do canal da LC Um beijo Para o LC E para o Marquinhos Gabriel Também Boa noite Wesley Queiroz Que traz o feijão Para nós Tá saindo um boato De Luan Férez Fechou com Bahia É verdade? Se for um excelente zagueiro Ó Todos os grupos Que eu vi A notícia Todas as pessoas Embaixo Colocaram Fake Eu pesquisei E não achei Nada a respeito Provavelmente É fake Luan Férez Não está fechado Com Bahia Pelo menos É o que eu saiba É o que tá rolando No WhatsApp Que tá fechado E isso tem rolado De com força Toda hora Rola Essa especulação Do Luan Qual a especulação? Luan Férez Fechado com Bahia É Isso aí é só boato mesmo Que pena Miqués Também vai ser emprestado É emprestado É bom Tem jogador saindo Tá É Tem jogador saindo E esse jogador Com A notícia Ela saiu Num portal Lá de Santa Catarina Ela bateu Aí ela foi respingando Em todo canto E parou no Bahia Notícias Onde eu tive o link Bahia negocia Empréstimo De Douglas Borel Pra Chapecoense O lateral direito Douglas Borel Pode estar De saída do Bahia Tricolor negocia Com a Chapecoense Empréstimo do atleta Até o final da temporada A informação Foi divulgada Pelo Mais Esportes E confirmada Pela reportagem Do Bahia Notícias A reportagem do BN Também afirmou Que entre Bahia E a Chape Está tudo certo As agriminações Acertaram Questões financeiras Para que a transação Seja concluída Borel Está sem espaço No time Comandado por Paiva O promissor lateral Jogou oito partidas Em 2023 E o seu vínculo É válido Até 2024 Falando Sobre o empréstimo De Douglas Borel De Douglas Borel Acho Douglas Borel Um injustiçado E aí Não atirem mais pedras Do que já estão atirando Porque as pedras Elas É Dõem demais Mas eu digo Esse menino É um menino Que poderia ter sido Trabalhado Melhor Contudo Todavia Entretanto Ele não foi E aí A culpa Não é Minha Nem sua Nem de ninguém O Bahia Termina Emprestando O zagueiro E dando a ele A rodagem Que ele necessita Acredito Que com a chegada De Tassiano E tem uma outra Especulação Aí que também Que tá Né Em Alagoas Só se fala nisso A gente pode aí Também Ter uma equipe Mais encorpada E a outra Especulação É Eu não vou dizer agora não Calma 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 Vamos de chat De novo Boa noite Aí Diego Brito Tem muita especulação Ó Bom que você Só vai na boa Irmão Rapaz Eu fui na boa E tomei na cabeça Porque na verdade Eu recebi Eu errei Aí é aquela coisa Eu recebi Informação certa E vinculei ela De uma maneira Errada Por quê A informação é Tassiano não sai Do Grêmio Até a final do Gaúcho Eu fui lá E larguei Tassiano não vem Porra Bomba No vídeo Eu contei A informação correta Mas eu criei um bait E aí meu irmão A internet não perdoa o bait Tá tudo bem Não perdoar o bait Mas assim Eu tenho Para além Do meu Para além do bait Tá Para além Eu tenho E as coisas Elas Da maneira Entendem isso Conseguem entender isso Eu fiz um bait O bait é Tassiano não vem Tem informação extra no vídeo Mas aí o cara olha A capa Tassiano não vem Porra Sacanagem Queria que viesse Não olha o vídeo E o vídeo tem informação Olha É uma informação de momento Não é informação Beleza Mas quem não viu o vídeo Não tem a obrigação de saber É um recuo da informação Não vê Se emprenha Pela capa de um livro Que ele não leu Eu vou na boa E eu Porra Eu tenho 42 anos Eu não tenho por que Ficar mentindo Trazendo informação dúbia Trazendo informação De duplo De duplo Sentido Com relação ao jogador Para poder me vangloriar Não estou aqui para isso Eu estou aqui Pela visualização Pela relevância Por tudo Pela grana Por tudo Mas eu estou aqui Para poder andar E pelo certo E aí também Eu me expressei errado E aí é foda Se expressar errado Meu irmão Na internet de hoje É botar sua cabeça Na guilhotina E puxar a cordinha Uma boa noite Aí para o meu amigo Erlinson De Jesus E para o nosso querido Jim Norris Que não é Que não é Das Amazonas Tinha um cara Que era das Amazonas Keep calm Me siga em frente Pô é isso É isso Tem tanta coisa Acontecendo É a questão do curso São as jornadas Eu estou fazendo Tudo sozinho Eu estou sobrecarregado Agradecer também Ao Washington Por me emprestar O yard dele Por um tempo Até eu conseguir Me organizar Para ter o meu yard O Washington Do Bahia na Europa Se inscreva no Bahia na Europa Me ajudou Me deu acesso Então Eu tenho muita coisa Na minha cabeça Rodando E lembrando É só eu É eu que gravo Eu que edito É eu para tudo E aí Quando chega na hora Do vamos ver Uma hora Tico e teco Entre conflito Explode É isso A culpa Também é minha Jacaré está perto Perto das opções Que temos Não pode sair Apesar de ser Técnico Ele é raçudo E procura jogos Do E aí é que tá Vamos de especulação De jacaré Essa vinda Do futebol No interior Cadê rapaz Site Na temporada Na temporada Passada Com a transformação Em saf E a chegada De reforços O xodó da torcida Acabou perdendo espaço E acabou virando reserva Na equipe comandada Por Renato Paiva E que pode facilitar Na negociação Com o clube Alagoano A notícia Ela tem Tons de Surrealismo Mas vamos nessa Na atual temporada Jacaré Fez 18 jogos Com a camisa do Bahia E contribuiu Com 3 gols E 3 assistências A ideia do CRB É trazer o atacante Por empréstimo Até o final da temporada Mas vamos lá É Site Futebol Agência Quem fez Foi a agência Futebol do interior No site Futebol do interior Jacaré Não é reserva Nesse time Nem se você quiser Tá E eu digo a vocês O Bahia Fez 26 Jogos Jacaré Só não foi titular Em 8 Ou seja Titular Jacaré Jacaré Titular Absoluto No Bahia Ponto Não tem como sair Pra mim Isso aqui A barriga Dói tanto Quanto As barrigadas Que a gente Dá pela vida Mas a gente Tem que trazer Porque é notícia Então Eu não Apurei Não conversei Com ninguém A respeito disso Mas Jacaré A priori Não Sai Do Bahia Tá Não sai Do Bahia Jacaré A priori Fica Por aqui Um abraço A Gustavo E o Gustavo Barcelar São pessoas Provavelmente Pessoas diferentes Boa noite João Parabéns pelo seu canal Continue assim Você acha que Tá sendo Foi uma contratação Mais certa Do Bahia Acho que foi uma boa Contratação Acho que é uma Contratação Que dá O elenco Do Bahia Aquilo que O elenco Do Bahia Não tem Diversidade De posição E Como é que Eu posso dizer Profundidade Ou seja A gente vai ter Níveis 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 De jogadores Similares E que podem dar A entender Que o nível De jogo Não muda Tarsiano Pra mim É esse jogador Tá nessa Nessa Prateleira É uma boa Contratação Sim Sempre Seja sempre Realista E com informações Quentes Outros canais Só fala besteira Eu posso falar Pelo meu Eu só Eu só posso Falar pelo meu Eu não falo De ninguém Eu não olho Não olho e não falo Mal do conteúdo De ninguém Pelo amor de Deus É o meu canal É o meu Se eu falo besteira Eu vim aqui E falo Olha É A informação não procede Eu falei besteira Se eu falo a verdade Eu ratifico O que eu falo Se eu pego a informação De outrem Eu dou crédito Porque é assim que eu trabalho Eu não trabalho aqui Pra poder destruir ninguém Muito pelo contrário Tem gente aí Que curte post Pra poder detonar E que faz Que reposta Pra poder detonar E por aí vai E vai crescendo Desse jeito E aí tá ótimo Tá bom assim Boa noite João Continue sempre assim Não perca uma live sua Valeu Paulo Roberto Tamo junto Aí o Marquinhos Que vai estar amanhã De comentarista Calma João Calma pô Não quero me ver irritado não Luan Pérez Não é verdade É uma pena Que não seja Aí ó Nós Seus seguidores e admiradores Sabemos que só erra quem faz E você faz muito bem feito Lá ele Pô valeu Parabéns Continue lutando Não deixem Esses corneteiros Invejosos Te desanimarem É Eu tenho Um bagulho bizarro Da minha cabeça E é meu É Que eu quero agradar E eu quero ser reconhecido Por todo mundo Quero que o meu conteúdo Seja Reconhecido Por todo mundo Que o meu conteúdo Olhe Pra Que as pessoas olhem pro meu conteúdo E falem Caralho João Você faz um canal Você faz um conteúdo massa É isso aí Você bota pra quebrar E é isso aí E as vezes a gente vai errar Pô Normal Mas assim Teve gente que me acompanha Do começo da minha caminhada Que tava me desfazendo Pô E aquilo me deixou muito chateado Muito chateado Mas é isso mesmo A gente não pode esperar Dos outros Aquilo que a gente dá Entendeu Não pode E aí Meu irmão Cássio fez um post Vitor até repostou Sobre empatia O que as pessoas Menos tem hoje É empatia E é vapo Você pensou Vapo E é por aí João Aquela lateral do feminino Sorriso É melhor que Matheus Bahia e Cicinho Peraí Peraí Cicinho sim Matheus Bahia não Pro AMG Marquinhos Ele diz que Juba fica no esporte Até agosto Por conta das 27 rodadas Na série B Tá Setembro ele joga Mas eu acho que vem antes O Bahia dá uma meia dúzia De jogador pro esporte aí O esporte se ajusta E pronto Preciso de um zagueiro lento Essa foi boa Dá e David Duarte A Demi já tá em Salvador Acho que chega amanhã Eu acho Não tenho certeza O Bahia deveria mandar Cicinho, David Duarte E Goulart Pro esporte Pra trazer Juba É uma boa troca Acho uma troca Valorosa Acho inclusive Que a gente precisa ligar Agora pra Yuri Romão Se eu tivesse o número E dizer ó Cicinho Futebol búlgaro Pai Miserê David Duarte Bom pra série B Pelo estilo de jogo Que seu time joga Vai lhe servir E Goulart Aí Capengó Chinês Você vai ter um cara chinês Aí miseria da barroquinha Brocador Luan Pérez São só boatos Viu galera É Eu só não quero Pegar o esporte Amanhã no sorteio Cara Eu penso muito nisso É Rapaz Meu celular Tá uma desgrama É Eu não sei Que eu quero Eu botei No WhatsApp Eu não sei Eu não consigo achar Gente Meu celular Tá ruim Se você ficar Mandando mensagem Pra mim Eu não vou Conseguir ver Minha fonte Tá falando comigo Ó Segundo o que ele Tá me dizendo aqui Sobre Tassiano O presidente do Grêmio Disse aqui numa rádio Que o valor que o Bahia Pagou pelo Tassiano Foi um milhão e meio De reais E que eles aceitariam Que eles aceitariam O valor baixo Por dois motivos Um Baixar a folha salarial O salário Tassiano Era 300 mil Por mês E dois Porque ele poderia Assinar um pré-contrato Em junho E o Grêmio Não ia receber nada Alô Yuri Romão Um milhão aí Em Juba Você vai ficar Vai ficar na mão Um milhão e dez reais De pão Pronto Juba é nosso O Rick O Rick diz aqui Que o Bahia City é o maior do mundo Cadê O que o Bahia Tava pagando Milhões Em um Arrojo Por três É amigo Alisson É isso Às vezes A gente Às vezes Tá errado Mas a Resende É outra Que precisamos Contratar mais um Centroavante Não discordo não Boa noite Alan Argolo O Davidson Bahia É o hype Os canais de Pernambuco Só fazem conteúdo Do Bahia Algum nome de zagueiro Não Cadê o dono do G Barbosa Olha Tá no Rio Grande do Sul O homem chegou Vai se contar Com a torcida do esquadrão Vem pra ser campeão Aí ó Boa noite Cleidson Eu já ia falar Que você comprou O Iade Não Ainda não Eu tenho aí Um contato Com o Austin Pedi a ele Humildemente Eu tô me indicando Ao Iade Todo mundo que tem Na verdade E recebi Muitos não E não Cara É bom É melhor dizer Ouvir um não sincero Do que um Vou ver ele fala Aí eu ouvi Um não sincero E eu ouvi Um vou ver ele falo E aí eu cheguei Eu lembrei do Austin Eu falei Me empre Me dê Ele pegou Não porra Relaxa Use aí Depois a gente se ajeita E se inscreva no Bahia na Europa Porra O cara ajudou aí A gente com Iade Importante Atenção A informação de Rafael Do Car Rafael Carmo É que o Bahia Acaba de contratar Um jogador Do Fenerbahçe Da Turquia Da Torquia País recém criado Na Europa Continente também Recém criado Na bolha Na bolha Meu reito é favorito Na bolha que estou João De torcedores de sua idade Pra cima É unânime Não quero saber Opinião de Jacaré Vende logo Essa É por aí Tem muita gente Que tá dizendo isso Acho que Eu tô Eu acho Que eu tô com Erlon Jacaré não sai É você mesmo Sim sou eu Sou baiano Mas moro em Manaus Aí ó Mande uma muamba De Manaus Ao meu ver Eu não mandaria Jacaré E sim Sissinha Pro CRB João Vai sair O volume 2 CD de reg De renda Se não Perdi Meu juba É Bahia Tinha que emprestar Lucas Porra aí Dá pra montar Um timão Esporte Leva um goleiro Claus Talaricão ali Fechando o golo Leva um lateral direito Sissinho Futebol Búlgaro Na veia dos irmãos Leva Um Volante Pegador Lucas Caramujo Pô Leva Nove Goulart Chinês Pô Espor Série A Ganhando 35 jogos Jacaré Sobre a reserva Estadiano Joga bem Na lá direita Esse valor De juba É verídico Sim Nesse esquema De parva Jacaré Tem sua cadeira Cativa Tem que aprender A defender Defende mal Titular Absoluto É foda Jacaré Horrível Porra Mas diga aí Um melhor Do que Jacaré Esquena aí Na lateral É Tassiano Não joga 90 minutos Quando ele cansar Jacaré Entra Lá ele Boa sorte Esse F5 Só dá barrigada Cravou O Elton Zago Talismagno Santiago Rodrigo No Bahia O Merlo Também cravou Santi Rodrigo E a gente Trouxe a informação Certa Gente Por favor Deixa o seu like A gente bateu A meta de 100 likes Vocês são fantásticos Vamos bater 200 likes Eu acho bacana Bater 200 likes 200 likes Eu acho que é importante Meu telefone Tá maluco Boa noite JC Tranquilo Irmão Olha Eu vi essa notícia Também Eu acho que Não é não Boa noite Bruno Henrique Palmeiras Já tá vindo Pro Bahia Assim ou não Não Eu acho que não E aí O tal Zagueiro Canhoto Boa pergunta E o tal Zagueiro Canhoto I don't know Boa noite galera Vamos deixar o like Aí João Tassiano Pra qual posição Você acha que Taiva vai colocar Tassiano Qualquer uma No meio Isso é devaneio De onde você Tirou isso Pra zagueiro Simplesmente Eu tentaria Por empréstimo Luando Palmeiras Pra um primeiro ano Um zagueiro Como ele Seria muito bom Luando Palmeiras Não tenho Opinião A respeito Boa noite João Você é fera Segue o Baba É Toca a bola Vou tocar a bola Pra frente E outra Agora os bloques Nas redes sociais Vão ser mais constantes Eu sou muito tolerante É ocultar E bloquear É Vapo Vapo Recuperou Iade Careca Não Que mera Tô usando Do parceiro Que cedeu Urgentemente Pra gente Poder fazer As nossas jornadas João Quais posições O Baio precisa Urgente Viva bem com você Não te preocupa Goleiro Urgente Um nove Um nove E mais um ponta A Demi chega amanhã Será provavelmente Junto com cabeça De Rolon Lá ele Respeite o processo Eu respeito Mas às vezes Dá vontade De ir pra barracas E mandar todo mundo Ir pra casa Da Conchinchina Dizem que a Conchinchina É bem longe Mas às vezes Dá vontade Pro esporte Eu mandava Lucas Caramujo Sissinho E de bônus Borel Borel Vai jogar Na Chapecoense O Antônio Diz assim Já contando Com o Tassiano Ademir E Juba Entendo que Falta o zagueiro Canhoto O primeiro volante E o lateral direita Pra começar a serial O que acha João É muita gente Até porque Ele vai estar jogando Com um 3-5-2 Um 3-4-3 Tá E aí Ele pode Multifacetar Esse jogador Pela direita Entendeu É bem isso Amanhã eu convido Vocês tá Às 2 horas Pra ser O sorteio Da Copa do Brasil Você já fica Comigo Pra jornada esportiva De Fortaleza E Bahia Direto De Fortaleza Eu quero Botafogo De São Paulo Do jeito Que o Bahia Azarado A gente vai pegar O Arca De Barabá Ou Ipiranga De Erechim O Elan Diz assim Valorize Quem tá Do teu lado Durante a tempestade Porque em dia de sol A parada vai estar Sempre cheia Tem gente Que eu gostaria De mandar abraços Entre eles Poco Um beijo pra você Viu Você é foda Tá sempre colado É um cara Que Que me ensina Pra caralho E E o aprendizado Com você É monstruoso Barauna Também É outro monstruoso Os meninos Todos os meninos De rádio São Sempre bons Comigo Conversam Bastante Que tem Oportunidade E Alguns da mídia Independente Também São muito bons E A gente Agradece A Deus Por ter Essas pessoas Na vida Da gente Do jeito Do jeito Do jeito que o Bairro Sortudo Vai cair Esporte No sorteio Da Copa Do Brasil Aí é triste O Grêmio Fez o certo Preferiu Não perder Dinheiro Já o esporte Não quer E se acha O que eu mais Quero é pegar o esporte No sorteio Pra vingar Os 6x0 Eu assisti Um corte Ontem Ou foi Hoje Eu não Lembro Onde Como é o nome dele Cafu E Ben Já estão trocando Ideia E aí Cafu Fala Porra Perder de 7x1 Da Alemanha É normal E aí Ben Já fica Putaço Que nada Não é normal Perder de 7x1 Da Alemanha E fala Pô Peraí Se jogar 300 vezes A Alemanha Não vai dar 7x1 E é verdade Se jogar Brasil Alemanha 300 vezes A Alemanha Não vai dar 7x1 No Brasil E o problema Todo é que A gente pega As exceções E coloca E trata As exceções Como regras E as exceções Não são como regras As exceções São as Exceções E o esporte Em mim Não Foi Foi Eu penso Assim O esporte Não vai chegar Amanhã E dizer Vou jogar com Bahia E vou dar 6x0 Não vai Desculpa Para mim É exceção A regra A regra É um jogo Difícil É um jogo Pegado O esporte Pode vencer O Bahia Padrão Ok Mas não vai ser 6x0 Não vai ser Um jogo Maluco Onde o esporte Vai atropelar E o Bahia Não vai fazer nada Eu penso assim Agradecer ao Rafael Araújo Pelo superchat 2x20 Barona disse Que Tassiano Voltaria para a final Não Eu retifiquei Essa informação Ontem E disse Olha Tassiano Chega em definitivo Chega para poder Já se preparar E outra Tassiano Só joga Campeonato Brasileiro Na Série A Não joga Baiano E nem Copa Do Brasil Então Por favor Acalmem Os vossos Corações Porque Tassiano Não joga Na Copa Do Brasil Yuri Romão É cabeçudo Quanto custa o IARD 25 dólares Por mês Se você quiser pagar A gente Fale comigo no privado Eu prefiro ter um IARD Sozinho Porque eu não incomodo As pessoas Eu odeio incomodar Os outros O IARD Custa 25 dólares Certo Por mês Rafael pagava um pouco mais Porque ele comprava armazenamento O Rafael é meio doido Rafael fazia as coisas Sem me consultar Então às vezes Ele gastava mais por isso Um beijo Viu Rafa O Bahia tem que contratar O Bahia tem que contratar Preciado Da seleção equatoriana E está em fim de contrato Bom nome Bom nome Outro que o Bahia Podia contratar Era Lapadula Do Peribis Bom jogador O que tu fala gente Um abraço Para Túlio Almeida Que ele botou Torquia É País novo País novo É Tudo Tudo Bahia Tem para trazer Luciano Juba É só mandar Os mamão da vida Que está aqui na Bahia Eu também estou achando Que o esporte Vai pegar Que o Bahia vai pegar O esporte no sorteio Não faço isso não João seu eu Foi provocar merlo E com aquela postagem Pegou mal Ficou mal para você Porque a informação dele Estava certa Porém todo mundo erra Não pô A minha informação Também estava certa Você não viu o vídeo E assim O problema é que Às vezes a gente se emociona Na postagem Eu falei isso com o Rick Até Dei risada com ele Estava conversando com ele No dia da informação Falei Viado Mostrei a ele a fonte Fida digna Que tem algumas pessoas Que a gente confia De olho fechado E Rick é uma delas Falei Olha a informação Ele falou A sua informação Está certa Mas a sua postagem Está errada Aí eu falei Agora já foi Agora eu já tirei Agora eu já dei o tiro Porque a informação era Ele não vem agora Ponto E o problema É que É Eu não disse isso Na postagem Eu disse Ele não vem E pronto Entendeu E esse fui eu Enquanto a merda Ele errou Ele errou tanto Quanto acertou Informação é cíclica Ela é Ela é redonda O cara acerta E o cara erra Entendeu A gente aumentou a meta A gente está com 200 likes Velho Fortal Amanhã vou estar transmitindo Vi Fortal aqui Bahia e Fortaleza Velho O Zagueiro Gabriel Xavier É bom jogador Bahia empreste ele pra nós Muito bom jogador Seria útil aqui Paga a multa Não é assim A gente queria Tite Vocês não liberaram Paga a multa Que é nóis Aí o Valmir Diz que é muitas Especulações Cuidado com a Seik News Torcida Acha que está sendo Tomar vaga de resende No meio Talvez Boa noite Fabrício Neves Meu parente Que eu tenho Neves Também no nome E agradecer ao Superchat Aí está Eu termino Agradecendo ao Rafael Araújo Pelos 2h20 Muito obrigado Tamo juntinho É Alvindo ao dono De barbosa Que concurso público Não vale esforço Live sim Ah Ele não quer não Ele disse que está Fazendo concurso Para mim ele está Correndo no interior Da Bahia Falar igual Mestre Paiva Tranquil Eu queria estar Tranquilíssimo Tranquilíssimo O Bruno Soares Que deve ser Torcedor do Fortaleza Diz É Fortal Concordo com você Acredito que Voivoda Ele amadureça bastante Deixa ele aqui com o Paiva Que nós estamos Tranquilíssimos A Conchichina É atual Vietnã do Cibis Concordo Não sei nem onde fica Deve ficar na Ásia Que bom Que não enfrentamos Arthur Na nossa estrela Ele foi vendido Para o Palmeiras Menos um Gabriel Xavier Serve para o Fortaleza Eu acho um erro Faz parte Todo jogador erra Eu acho também Que Rafael Veiga Serve para o Bahia É um erro Ele jogar no Palmeiras Um erro Um absurdo Mas todo jogador Erra Fazer o que Fala vizinho Boa noite Deus te abençoe Tamo junto Ademir chega quando Amanhã Amanhã não é quarta Amanhã Esporte para ser de goleiro Lateral direito Deve ir Klaus e Danilo Ou Danilo para lá Não Deve ir Klaus Danilo não vai Porque ele está machucado Talarico Ou desgrima Para talaricar Mula dos outros Não Italiana Quer tomar um Né Breno Lopes Seria uma boa Seria Informação dos Amistosos Eliminados Na primeira fase Da Copa Alemanha 2 Bélgica 3 A Bélgica estava Dando 2 a 0 Na Alemanha Eu gosto da Bélgica O pessoal está Armando uma vingança Muito cedo É fácil demais Tomar cedo E jogar agora O Leandro Diz que os caras No México Ou do México No México É no México Lapadula Lá ele Bom jogador Lapadula Boníssimo jogador Atacante 9 Sabe quem Lapadula Me lembra Sem zoeira Me lembra Gilberto Alô Arara Arara que conhece De futebol peruano Lapadula Me lembra Gilberto Acho Bom Bom nome Lapadula É um bom nome O problema todo É o nome Que é bizarro Como é o nome Desse maluco Lapadula Gianluca Lapadula Ele hoje Está no Caleri Alô Arara Porra No Caleri Eu gosto Mas é velho Serve não gente Tem 33 anos Está velho Deixa quieto Mas na série B Italiana 22 23 28 jogos E 15 gols Me gusta Deixa quieto Lapadula O melhor O melhor custo O melhor custo Benefício Do Bahia É sorteio CSA Está perto E é péssimo O momento CRB Também CRB É bonuzinho Gostosinho De jogar Conta CRB E CSA CSA E CRB É bom Pela ida Maceió Palmeiras É a estrela Vou dar um exemplo Chega Chega Tassiano Chega Chega Com nível Com status De estrela Chega Como é o nome Do outro cara Ademi Estrela Chega Goulart Estrela Todo mundo Everaldo Estrela Eu coloquei O status De Everaldo Estrela Estou errado Entendeu Vai ser sortado Também o mando De campo Sim O robô Afiliado Que saudade De você Por aqui Adoro a sua Irreverência Você é o melhor Que nós temos Queria que você Comentasse sobre A especulação Que explodiu Que é O goleiro Da Liga Desportiva Universitária Procede? Não Não procede Principalmente Esse nome Esse nome Aí meu amigo Jamais Fala John O que você acha De jogar sem o nove fixo Com a possível Chegada de Juba Você montaria Como você montaria O time? A esquerda Ganharia A ala esquerda Ganharia mais um concorrente Ian Chaves Matheus Bahia E Juba A direita Teríamos Ademi Jacaré André E Tassi E provavelmente Tassiano Ele tem Ele chegou lá agora Eu não faço a mínima ideia Me disseram pra falar o nome dele Eu larguei aqui E aí você tem uma galera Mais ou menos Nos lados Mais ou menos Mais forte Gianluca Lapadula Na Itália Com seis meses de contrato Em um contrato de três anos E só tem seis meses Caralho Maior tiro do pé de Santoro Foi não conseguir Um zagueiro com o outro Nessa primeira janela Mas eu acho que não tem Um grande problema não Por que? Vamos lá Por que não tem Um grande problema? Eu tenho Resende Que faz aquele lado Eu posso fazer Uma linha de três Com Xavier Canu E o próprio Quem é o outro zagueiro? Gabriel Marcos Vitor Dá pra poder jogar Entendeu? Resende Podendo fazer essa esquerda E até o próximo David Duarte Podendo fazer essa esquerda Contra o CRB Ele não comprometeu Eu acho que é treinar Essa saída de bola Em linha alta Né? Pra poder encaixar Justamente essa transição E aí fazer Por exemplo Se Resende Não faz a zaga Quando ele fizer O lado esquerdo Ele proteger O seu zagueiro Do lado esquerdo E aí o Jairo diz Rapaz Angelo Angelo Preciado Seria uma boa Grande jogador Você não viu isso No UOL Vitor Você viu isso Num grupo de WhatsApp Boa noite Esse bar É o pior Dos últimos 10 anos O que você acha? Eu acho que você Tá equivocado Eu acho que você Tá equivocado Essa parada De Luan Pélez É só baratinho João Ou tem algum fundo De verdade Zero fundo De verdade Lapadula Se chegar no Bahia Vai virar água dura Não A gente chama ele Dianuca O centroavante Lapadula Ia ser bom Bom nome Pra chegar a ser titular Assim como o lateral direito Preciado Na seleção do Equador Preciado é um bom nome Lapadula Com 33 Lapadula encaixaria Como a luva No Bahia Você gosta de Lapadula Lapadura João Adoro Exatamente De vez em quando André Carridio Também seria uma boa É verdade Uma dupla de zaga Lucas Maré Moré E aí Lucas Veríssimo Pra chegar Vai ser titular Nenhum dos dois Vem tá É verdade Que o Bahia Contratou o Lampérez Do Fenerbahçe Não É mentira Risos Mentira Que goleiro ruim Esse aí Jesus Cristo Juba e Ademir No banco Everaldo Pelo menos Tá evoluindo Fazendo gol Já Goulart Tá em decadência Concordo No segundo Na segunda janela É uns três anos É uns três anos De alto nível Aqui no Brasil Lapadula Não Não foi no Coisa não Foi no UOL Então vamos fazer o seguinte Eu vou abrir o UOL E vou procurar Se eu achar A especulação do Lampere Você fica Se não Ele deu um ban Vamos fazer assim O UOL Eu vou abrir aqui O UOL Esporte Palmeiras Avança Para contratar Red Bull Bragantino Vamos escolher O time Será que tem Bahia aqui O UOL É tão bom Que não tem Nem o Bahia Futebol Internacional Mercado da bola É Não tem nada Aqui não Tá Vamos ver Mercado da bola Vamos clicar em Mercado da bola Deixa eu ver Você tem ideia O UOL É tão bom Como a Bahia Aqui não tem Nem o Bahia No bagulho É Eu acho que você Não viu no site do UOL Não viu meu amigo Vai tomar Vai tomar aqueles 300 Pra poder ficar Desparta Porque a gente Tá dizendo Que não é E vocês Estão teimando João David Duarte João David Duarte Não comprometeu Contra o CRB Que nem Que nem Querendo atacar mais Mas a bola Chegou do lado dele Ele segurou a onda né Ao menos Boa noite Robson Ademir como ala direita Não seria muito Exposição Não sei se ele tem Capacidade de defender Bem Ele chamou a atenção Ofensivamente É Mas aí você pode Fazer um 3-4-3 Fazendo Ademir Fazer a segunda linha E fazendo uma dobra Com lateral de ala De MD Pode funcionar Assis o jogo do Botafogo Ontem não Ontem eu tava em live Atuaram bem Vai ser difícil O jogo na segunda rodada No Brasil Na Fonte Onde a gente Provavelmente Vai estar fazendo Esse jogo ao vivo Preciado Tem contrato Até 30 de junho De 2023 Uma ótima oportunidade Pra janela CRB Minha paixão Pergunta Jacaré Vem ou não Pro CRB Que eu saiba não Olha a Hulk Com 36 anos Jogando em alto nível O Cano tá com 34 35 Jogando muita bola 33 Tá muito de boa ainda Lapadula Aqui em Salvador Seria uma temeridade Ia ser mesmo Uma temeridade Lapadula Comendo água dura Esse site do aula Despreza o nosso Bahia Mas vocês dão Uma moral impressionante Velho Por que Goulart Corre pulando Dá dó De ver esse cara Jogando Não agrega em nada É preciso contratar Outro centroavante Por que não dá chance A Everton Tem aí o cara Na base Por que não dá chance A Everton A Demi Vem pra Salvador Segundo fontes Amanhã Fontes Águas De Lindóia E zagueiros Nada por enquanto Eu peço que você Deixa aquele like Maroto Gostoso Cheiroso É um like Pra poder A gente chegar A 200 likes E poder fazer As coisas Da melhor maneira Possível É importante É o like Que faz com que a gente Continue produzindo mais conteúdos Ó Tem até um negocinho Pra você deixar o like Deixa aí o seu like Rapaz Ajude nós Porque a gente vai trazer A última notícia Que eu separei Pra esse giro de aço De hoje Antes Da água Lembrando Amanhã Às Duas horas Sorteio Da Copa do Brasil Em conexão Com o canal Dimensão Esportiva E aí A gente vai fazer Bora mãe A gente vai fazer Isso Amanhã Aqui a partida Duas horas Duas horas Dez para as duas A gente abre o sorteio Não sei Romilson Talvez venha Quem sabe Não sei Não sei Pode vir A gente leu sobre isso Ofereceu a um milhão e meio De jogadores E mais empréstimos Jogadores para a Juba Eu ofereceria Cecinho Lucas Araújo Duarte e Miqués Pra eles ganharem Um brasileiro No primeiro turno No site Mercado da Bola Divulgou acerto Não vi nada disso Renivaldo É fake Por que você não está Lindo as minhas perguntas Porque não aparece pra mim Essa foi a primeira vez Que apareceu O Bahia Acaba de anunciar As retiradas Da candeira Da BAMU Onde você viu isso Vida É uma grande notícia Eu estou procurando Eu não estou achando A última postagem Do Bahia É meu amigo É agora Porra Oba 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 Vai rolar A festa Crislane Teixeira Trouxe em primeira mão Aqui A gente correu Pro Twitter Que é a rede Mais toque do universo E Tá lá E não Pode De mar Oficial As cadeiras do norte Inferior da Fute Nova Serão retiradas Atendendo o pedido da torcida A autorização do governo Acaba de ser assinada Em solenidade Com a presença Da diretoria Tricolor Vai rolar A festa Porra Tenho que fazer um vlog Nessa porra Lá embaixo No meio Da muvuca Cantando Lá vai Lá vai Lá vai Lá vem Lá vem Lá vem Aí sim Oficialzão Norte sem cadeira Norte Sem Cadeiras Então vamos Twitter do clube Acaba de confirmar Crislane Trouxe pra nós Em primeira mão Obrigado Crislane Tamo junto E misturado Tá no Twitter João Cadê Rafael Estrelinha Nunca mais Tá lá Curtindo as coisas Que Não deve curtir Esse zagueiro do Huracan Tá vindo mesmo Tem que saber de bara Eu não sei Eu só sei Que é um cara bom Que é um cara Que joga bastante bola Que é um cara Que foi destaque No campeonato argentino Ano passado E que mereceria Uma chance No futebol brasileiro E que não tem Um valor de mercado Tão alto O Eduardo Doutor Daria um milhão e meio Mais paiva Não tem Porque eles tem Aí você traz Ainda são de volta Pro clube Você quer Eduardo? Twitter do clube Lista de empréstimo Goulart David Duarte Borel André Jacaré Miquel Smugni Lucas Araújo Cicinha A lista do Jonas Dias Publicou agora no Instagram Não existe nada de Luan Pérez No Bahia Isso aí Fonte Que lhe contaram Por mim Gabriel Xavier Marcos São jogadores Para futuro São jogadores Para entrar aos poucos Cano Eu não confio nele Precisa contratar Dois zagueiros Porra É questão de confiança O zagueiro do Huracan Foi especulado Além do Bahia Nos Santos É nós Estamos juntos Soquinho Bora Eduardo Bora trocar Ainda são Por paiva Troca Ó Já é ignorante Me ajude Me ajude A te ajudar A nos ajudar É É É É Booming Booming É aquela parada Quando Se Deus permitir Deus permitir Eu tiver acesso Continuar fazendo jogos Para o meu canal Eu vou Eu vou usufruir Muito pouco disso A verdade é essa Jesus amado Meu celular Está maluco Meu celular Está com o mal do demônio Eu clico E ele está clicando Em várias coisas Estou tentando ver Aqui as mensagens E eu não consigo Você que trabalha Com telefone Que telefone Meu telefone Ficou ruim Se esporte Aceita essa troca Entre Jacaré Mugni e Daniel Não Pelo amor de Deus Espera aí A gente tem que mandar Os ruins Tem que mandar Os menos ruins Não Fica quieto Aí ele para Está vendo Não funciona assim Esse traste Mandar um abraço Para Tony Um abraço Para você Velho Tony Tamo junto Intervista de Roger Machado Falando de Tassiano Aonde pai Me diga aí Que a gente reage Vocês querem Vocês viram os bastidores Do feminino Do Bahia Ah eu tenho Uma notícia É eu também acho Acho Gosto muito Do futebol argentino Acho que é Tiro para o ar De bomba Ai Amanhã Duas e Um e cinquenta O sorteio Começa As duas A gente tem Sorteio Da Copa Do Brasil Aqui no canal Com o pessoal Da dimensão esportiva Às duas e quarenta e cinco A gente tem A abertura Da nossa jornada esportiva Para Bahia Fortaleza e Bahia No CT Valdemar Bezerra Jogo sem imagens Imagens da TV Lion Mas a gente vai fazer Aquela narração Provavelmente com Marquinhos Gabriel Nos comentários Bahia e Fortaleza Jogarão Pelo campeonato Brasileiro Sub-21 Está muito bem Obrigado Nessa competição Então a gente tem Aí Amanhã Duas lives Aqui no canal E por favor Não venha no meio Da primeira live Dizer Não é moral Faça outra live de noite Porque amanhã de noite O nome do peixe é Pinote Só se cair uma bomba E aí a gente tem outras coisas Para a gente ver E falar Porque aí não tem jeito Mas amanhã A gente vai ter Uma live Duas lives E eu acho que duas lives Está de bom tamanho Para a gente Encerrar Eu tenho duas notícias Mas antes de dar Uma notícia E aí eu vou passar Pela rodada Pela rodada Do campeonato brasileiro Da série Da série A2 Na série Sub-20 Onde A gente está Benzão Na fita E eles estão No DVD Como diriam os caras É você no muro Como diria o Fantasão É você no muro Nós no lago Quinta rodada Fortaleza e Bahia No CT Ribamar Vizeira Em Maracanau Lá em Ceará Às oito horas Tem Grêmio e São Paulo Lá no Marcelo Portugal Em Cotia Atlético de Goiás E Atlético Goianiense Lá no CT No Olímpico Pedro Ludovico Em Goiânia Cruzeiro E Palmeiras No Nova Lima Na quinta Amanhã é aniversário De Salvador 399 milhões de anos Nem sei Quantos anos Está falando de Salvador Meu Deus Quantos anos Perguntas que eu não sei responder Salvador Bahia Território africano Baiano Faz 474 anos Está velho Para a porra Salvador Pense Devia ter boa Tinha boa Antigamente Quando eu era pivete Tinha bolo Tinha bolo Aí fazia um bolão Na Praça da Sé Assim gigante A galera ia comer o bolo Meu irmão Rolava briga Era massa Eu nunca fui não Mas eu vinha na televisão Tinha vontade Quando eu era guri De comer aqueles bolos Amanhã Salvador Faz 474 anos Está velho Minha cidade Então Aí tem Santos e Goiás No Rei Pelé A classificação Palmeiras em primeiro Com quatro Jogos Três triunfos E uma derrota Bahia em segundo Santos com nove Também Santos em terceiro Grêmio em quarto Atlético do Paraná Em quinto Cruzeiro em sexto São Paulo em sétimo Goiás em oitavo Fortaleza em nono Vamos pegar o nono colocado Com três pontos Em quatro jogos Um triunfo E três derrotas Fez dois gols E sofreu Sete Com menos cinco de saldo Tomou dez cartões Amanhã esse jogo Lá no Ribamar Bizerra Sem imagens Aqui no canal João Bahia O próximo jogo em casa É um Bahia Cruzeiro No dia seis do quatro Em abril E eu estarei lá Não estarei lá E eu não estarei lá Aliás Eu estarei lá sim É dia cinco do quatro É uma quarta Eu estarei lá em Pituasso Para Bahia Cruzeiro Sem imagens Daquele jeitinho Do jeito que vocês gostam Lá de Pituasso Para ver Fazer esse jogão Do Sub-20 Né O feminino Joga contra o Ferroviário de Araraquara Que é um dos melhores times Do Brasil Lá Da casa Do Ferroviário Lá No estádio da Fonte Luminosa Os Luminos Máshimos Lá do Harry Potter Nós estaremos Não estaremos transmitindo Porque vai ter a final Do Campeonato Baiano E eu tenho que ver Até se Tem algum Ano para mim Sobre a final Do Campeonato Baiano A gente está Sentindo aí É Muito Essa transmissão Do estádio Da Arena Fonte Nova E a gente não Teve nenhuma A Como é que eu posso dizer Nenhum Posicionamento Dos órgãos Competentes A respeito Disso Certo A última Informação Ela vem Também Sobre a janela De transferências Espera aí Eu vou ver vocês Primeiro Daqui a pouco A gente vê Essa última Informação Aqui Espera aí O Dru falou Esse pai Vai colocar Essa formação Tática Que está Jogando Hoje Com certeza O time Estava bem Na Copa Do Nordeste Verdade Likes 460 Não 474 O que você acha De jacaré Para mim É horrível Para a Série A Não dá Estava numa live E os caras Colocaram o jacaré Lá em cima Ah pai E se o Bahia Tivesse 11 jacarés Talvez Não tivesse Eliminado Do Nordeste Estivesse jogando Futebol melhor Ah mas é horrível Mas é um cara Que luta É um cara Que se dedica É um cara Que dá carrinho É um cara Que está ali Sempre É um cara Que ajuda E os outros Fazem o que Nada Não tem vontade Eu gosto muito De jacaré Olha o outro Se o Bahia Pegasse conta de volta Seria uma boa Também Uma boa Para quem Conte irmão Está na reserva Onde está Pelo amor de Deus É melhor Morrer do que Perder a vida O sorteio Amanhã às 2 horas Não é isso João E aí eu vou botar Uma arte aqui Para vocês verem Que é uma arte Que o clube fez E eu vou compartilhar Porque a gente trabalha Compartilhando O Bahia pode pegar ABC Águia de Marabá Brasil de Pelotas Botafogo de São Paulo CRB CSA Ituano Maringá Náutico Nova Iguaçu Remo Paissandu Esporte Tombense Volta Redonda Ipiranga Eu vou dar Eu vou dar dois palpites Um pelo coração E outro pelo gosto Pelo coração Bahia e CSA Ou CRB Pelo gosto Bahia e Nova Iguaçu Porque o filho apanha O pai desconta Tá Eu quero o palpite De vocês aí Quem vocês acham Que o Bahia vai pegar Fica quieto Quem vocês acham Que o Bahia vai pegar O Gabriel Diz aqui Bahia e Esporte Pra gente se vingar O Ezequiel Bahia e Águia de Marabá Bahia e Águia de Marabá É longe Bahia e Esporte O Destemido Tem gente querendo Que empreste Daniel e Mugni Vocês estão loucos Não Daniel não É um bom coadjuvante Diga aí Quem vocês querem Que o Bahia enfrente Na terceira fase Da Copa do Brasil O Antônio Costa Bahia e CRB Olha O Erlon Tá dizendo Quem vier Nós destrói Ou não Ou não Ou literalmente não E aí Quem vocês querem Eu quero Pelo amor Pelo amor Pertinho Bahia e CRB Ou Bahia e CSA Por quê? Porque porra A gente pega ali Vai E pronto E volta Vai de volta Até de ônibus Não precisa nem ir Com os outros Vai lá Fala com a família Família Tô chegando Aqueles queiminhos De sempre Chego Vou pro jogo Volto pra casa Volto pra casa E é dois tapas Dois palitos Vocês estão achando A contratação de Tassiano Excelente Por quê? Excelente? Sim Por quê? Porque Almi Dá profundidade ao elenco E dá ao elenco Aquilo que o elenco Não tem Então acho que a Contratação De Tassiano É uma ótima Contratação Porque dá ao elenco Do Bahia Uma profundidade E entenda a profundidade De jogadores Que trabalham E que podem fazer Várias funções Que o Bahia Não tem Hoje Tassiano Pode fazer isso Qualquer um que venha Qualquer um que venha É favorito Contra o Bahia Vamos ter que superar Tá Gilson Eu discordo Eu acho que a gente É favorito Contra a maioria Dos times CSA Nova Iguaçu Pelotas Águia As melhores opções CRB Eu só tenho Boas memórias Eu também Cheguei à conclusão De quem está Inflacionando Quem está Inflacionado O mercado Não é o Bahia E sim Boa parte da mídia Principalmente independente Que joga cifras Abre surdas E depois não se comprova Não tem nada disso A gente só trabalha Com dados Que a gente recebe Viu Lucas Por favor A gente não tem Não coloque Na conta da gente Essa responsabilidade De ser maior Do que a gente é Se a gente recebe Informação de fulano Que é 30 milhões A gente divulga O que é a informação De 30 milhões Se a gente Pega a informação E diz que é 20 milhões É 20 milhões É por aí Que a banda toca Tá É por aí Que a banda toca Não é Ah Não é Ah João Mas você está falando Não, não estou falando Estou olhando E estou vendo O que é Entendeu Se é aquilo É aquilo Entendeu E aí a gente vai Fazendo as coisas Da melhor maneira Possível E vai trabalhando Da melhor maneira Possível Não vai Vai trazendo Informação Que a gente Recebe Então a gente Vai fazendo As coisas Desse jeito E está Tudo bem João Bahia vai pegar O náutico Gosto Da ideia também Não iria Mas gosto Beleza Bom Chegamos a 200 likes Chegamos ao momento Do final Da nossa live Com a última Informação Essa informação A gente Traz ela Do site Deixa eu tirar Aqui da tela Esse comentário Aqui Segundo o site 365scores.com CBF E adia Fechamento Da janela O dia 4 de abril Não será o último dia Para a inscrição De jogadores Ainda Essa semana A CBF Vai oficializar Um adiamento Do fechamento Da janela De transferência Até o dia 20 de abril Ou seja A exceção Da regra Será válida Para atletas Que tenham Atuado nos estaduais Segundo o jornalista Gilmar Ferreira Do portal Extra Já os jogadores Que virão Do exterior A data limite Continuará Até terça-feira Dia 4 de abril Após o fechamento Dessa data Estrangeiros Só poderão Ser inscritos Na janela De julho A chamada Janela De exceção Terá como objetivo Permitir que jogadores Cedidos por empréstimo Até o final do estadual Possam atuar Por outros clubes Isso é Sem ficarem impedidos De jogar a janela De julho Barra agosto Caso contrário Eles ficariam impedidos Para atuar Por questões burocráticas Em caso de renovação De contrato Quando o caso Forem realocados Em seus clubes E para acompanhar Tudo o que acontece No campeonato brasileiro Você pode Colar aqui no canal Vumbahia Que tudo do Bahia Você pode falar Aqui Então segundo esse site Haverá um prorrogamento De janela No futebol Brazuca E porra Que bom Que haverá E que o Bahia Consiga se mexer A ponto de trazer Novos atletas O Albert Adalberto diz João você não acha Que Resende Rende mais Como zagueiro Para o lado esquerdo Do que Gabriel Xavier Sim Porque é canhoto Porque está aprendendo A jogar na posição Porque está entendendo Como é que funciona As coisas E acho que vale a pena Testar a Resende Mais Pelaquela posição ali Um abraço aí Para o Chikovski O russo Que não é russo João Pela distância Jogar em Marabá Não seria legal Contra o esporte Ninguém é de ninguém Não é todo dia Que acidentes acontecem Gostaria de pegar De vingar Meu filho Visse também Venha quem vier É verdade Chikovski Eu penso Eu penso muito Nesses times E penso muito Em algumas outras coisas Que possam vir A acontecer Dentro do certame Né É importante A gente também Entender Essas coisas aí Tá Para que a gente Possa trabalhar Nessas porra Nessas coisas Entendeu É isso Deixa aí O seu like Tá A gente tá indo embora Terminando mais uma live Agradecer demais Ao carinho As palavras de apoio Incentivo É importante Demais E a gente tá sempre junto aí Amanhã A gente deve se ver Em uma jornada Em uma live Uma live da Copa do Brasil A jornada De Bahia e Fortaleza Jogo que vai ler Para a quinta rodada Do Campeonato Brasileiro Sub-20 O nome do peixe É Pinote E vocês estão ligados A gente vai Com o encerramentinho Véi Aqui Que eu tava com saudade Botar na tela Antes um comentário Vamos ver João Boa noite Qual a sua real opinião Sobre Borel Falei disso no meio da live Porque eu não considero Peladeiro Cara Viunino Marcinho André Cicinho E agora Jacaré Não buscou Evolução Dos fundamentos Do seu jogo Eu acho que falta Oportunidade Falei sobre isso Mais cedo Eu acho que Para Borel Márcio Falta oportunidade Enquanto não derem Paciência O nome do peixe É Pinote Encerramentinho Velho Para a gente Trocar ideia E eu fui Em novembro Tornalizando 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 É verdade Ouvir Ouviu Tornalizando Toralizando Tchau.